Salve, salve, Alginha aí de novo. Rapaziada, de volta pra New Serra City. Vamo que vamo. E agradecer o Thiagão aí, ó. Foi o Domingão top, mano. Toda vez o rolezinho com o Thiago é top. É isso aí, agora vamo que vamo aqui com Deus. Que dê tudo certo na volta também pra casa. E é nóis. Ai, carai, sai pra lá, Carretão. Aqui você tem que ficar ligeiro, que é muito fácil, mano. É um e dois pra um lado, é dois e três pro outro. Vai, Saltinho, é nóis. Ih, tio. Já era, hein. Deve que até esqueceu a seta ligada. Olha o Metropolitan. Diz que é o maior shopping da América Latina. Aparece, né? Tô esquentando a pastilha aqui, mano. Que eu acho que por ela ser nova, ela tá fazendo um chiadinho chato pra caramba. Aí quando eu ando ali a um cem, ó, eu vou esquentar ela aqui, ó. Vai ver se ela se ajeita ali no disco. Porque senão eu não dou conta, não, hein. Acho que agora na volta não pega chuva, não. É um radar monstro. Mas é de frente, não pega, não. Por via das dúvidas. Vamos passar na velocidade correta. Depois nós coloca a senzinha de novo. Aqui é assim, meu irmão. Ó as lombadas. Assista assim, ó. Ó. Primeira vez que eu passo aqui em cima. Que da hora. Dá pra ver Betinho inteiro, ó. Antes essa curva ali embaixo, quando era mais embaixo, era perigoso, velho. Os caras enfiavam pra dentro do posto ali mesmo. Barava na curva. Antes era embaçado. Uma dar esquentadinha na pastilha. Saída 496. Quase não filmei muito ali na região de contagem ali, rapaziada. Porque eu tava sem GPS, mano. E fazer vídeo sem conversar é ruim demais. E quando você não tá num lugar que você não conhece, você quase não conversa. Então eu preferi nem gravar vídeo. Fiquei de boa. Vou ver se eu arrumo um GPS melhor aí pra mim não ficar na mão mais. Na volta ele me salvou. Só que por esse celular ser muito grande, ele fica muito deitado. Eu não vejo. O reflexo bate. Eu vou ter que arrumar um jeito de levantar mais isso aqui. E colocar ele mais virado pra mim. Aí vai ficar legal. O outro por ser pequeno, ele ficava empinadinho. Esse é muito grande, mano. Mas eu vou dar um jeito lá. Não posso ficar sem GPS não, você é louco. GPS salva a vida do Juninho. Ali embaixo vamos pegar a 262. Não gosto de entrar na curva com o caminhão nem a pau, meu. Aí o bicho soltou ali e foi que foi. Aí o vácuo que fica. Saímos tarde. Agora são 4h32. Vamos chegar lá. Mais de 6 horas. Mas tá bom, mano. Compensou o domingo. Já tava com saudade de ar. Acho que é por isso que eu fico estressado no meio de semana. Agora é 262. Agora é 262. É isso aí. Vamos que vamos. Aqui a azulona já fica zangada, ó. Já começa a dar pau nos 1.0 tudo, ó. Puta merda. Ninguém me segura. Cadê os 1.0? Fica tudo pra trás. Fica tudo pra trás. Aqui as trechinhas da hora, mano. Um cavalo. Um cavalo. Então é isso aí, rapaziada. Vou fechando por aqui. Foi só mais um trechinho aí. Agradecer o Thiagão de novo. Foi top o rolê. Show, show. Então valeu, Thiagão. E é isso aí, rapaziada. Quem gostou do rolê, deixa aquele like aí embaixo. E o Júnior vai ficando por aqui. Beijo do Magro. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu!